Delvano Almeida, o bicampeão brasileiro de vaquejada Como é que tá a expectativa pra esse grande X1, hein, Delvano? As melhores, as melhores expectativas A gente tá preparado aí, que o carralo nem se fala, né? E o psicológico, eu tô 100%, graças a Deus A gente tá aqui pra dar o melhor da gente Nas pistas que a gente vai disputar contra o Boi, né? E o vaqueiro não tem o que se falar Que é o Júnior Latessa aí, um grande vaqueiro também E a gente tá aqui pra dar o melhor da gente Que seja feito a vontade de Deus E vamos pro bolo Vamos Olha só Alguém conhece, será? Será que alguém conhece? Será que alguém no Brasil conhece? Delvano já pode divulgar em quem vem mesmo de verdade Em quem vem mesmo de verdade Pode, pode Em Big Doc vem aí, né? Eita, papai Agora o homem vai na máquina, viu? Está estreando no X1 aí Estreando no X1